Termina neste fim de semana o prazo para concorrer a uma bolsa do programa Ciências Sem Fronteiras. O programa oferece oportunidade em mais de 20 países. O Brasil tem exportado estudantes para desbravar seus conhecimentos lá fora, principalmente no campo da pesquisa. São universitários que conseguem bolsa no exterior através do Ciências Sem Fronteiras do governo federal. A aluna da Unifesp, a Salete, acabou de chegar da Itália, onde passou um ano cursando Ciência da Computação na Universidade de Bolonha, pelo programa brasileiro. Eu tive a oportunidade de fazer estágio e um laboratório de visão computacional. Então, isso agregou muito valor para o meu currículo acadêmico. Outros mais de 43 mil estudantes passaram por experiência parecida mundo afora. O intercâmbio universitário é bancado pelo governo. O aluno faz parte do seu curso aqui no Brasil e outra parte fora. Você vai ter uma vivência no exterior de um ano, então com certeza voltará com a fluência excelente. São universidades de renome, conceituadas com excelentes laboratórios. E o aluno terá o que nós dizemos que é qualidade de ensino. As inscrições para o programa encerram nesta sexta-feira e só podem ser feitas na página do Ciências Sem Fronteiras na internet. Podem se inscrever candidatos de universidades parceiras do programa. O candidato também deve se inscrever na instituição onde estuda e ter feito no mínimo 600 pontos no Enem e ter concluído de 20 a 90% do curso até a data da viagem. O aluno também precisa ter domínio básico de outro idioma. O maior problema encarado pelos concorrentes, diz o professor. Mas já pensando nessa dificuldade, o governo baixou as exigências da nota de inglês e os alunos que conseguem atingir uma nota mínima são aprovados, ganham até seis meses para estudar o idioma no exterior. O Carlos se inscreveu no programa para concorrer uma das bolsas. Estudante de análise e desenvolvimento quer estrear no exterior fazendo parte do seu curso nos Estados Unidos. É uma experiência acadêmica que eu vou ter, conhecimento que pode agregar na minha carreira e também a vivência numa língua estrangeira. E aí